Hoje é dia de book haul. Não é um book haul muito grande, mas tem aqui alguns livros de peso. E alguns calhamaços também. Apesar de poderem não parecer que são calhamaços. Vou começar primeiro por uma trilogia que eu acho que depois passou a sério, mas que se a pessoa ler só a trilogia está muito bem. Portanto, a trilogia é esta. Por já, adoro estas edições. Adoro estas lombadas. Basicamente, é a trilogia de Dune, do Frank Herbert. E de culpa é da Sofia de The Daily Masses, que me emprestou inicialmente o primeiro livro e o segundo livro. E eu li apenas isto que está aqui marcado. Antes de decidir que, já, eu adoro isto. Eu vou comprar já umas edições para mim e vou comprar já também a segunda e a terceira livro, porque pelo menos a trilogia inicial eu quero ler, depois o resto vou ter que pensar sobre o assunto. Vocês, se calhar, já me ouviram falar aqui várias vezes que eu, em outubro, no encontro de Leirinha, lhe iria devolver os livros. E ela também me perguntou, mas tu já acabaste o Dune? E eu, não, não. Eu decidi comprar os livros para mim. Portanto, aqui estão elas. Portanto, o primeiro é Dune. Estas edições são... Não é que isto tenha relevância nenhuma, mas eu gosto de ver estas coisas. Ora, esta edição é dos anos 80, este final dos anos 80, esta edição tem para aí mais um ano do que eu. Tem um laço, isto não é adorável, este tipo de capa... Enfim, se calhar podem não gostar, eu gosto muito. Dune, depois o segundo livro, Dune Messiah, exatamente, nas edições iguais, e Children of Dune. O que é que eu sei sobre o número 2 e o número 3? Por acaso já sei algumas coisas porque eu já fui descobrir spoilers, porque, obviamente, a Ana Mafalda tinha que ir à procura de spoilers. Dune, trilogia, Frank Herbert. Pelo menos posso a Fiat Challenge, quero ver se acabo de ler o Dune. Poderá acontecer antes deste vídeo ir para o ar. Ou não, não sei. Portanto, vocês virão descobrir isso, entretanto. Ou já terão descoberto isso? Only time will tell. Inspirada por... Ou melhor, sim. Inspirada por vários livros que eu tenho lido com contos de fantasmas ou contos de horror, eu decidi que estava na altura de investir em duas autoras, das quais eu já li contos em outras antologias, e que eu decidi, eu quero ler tudo destas senhoras. Uma delas é uma autora americana, é Edith Nesbitt, mais conhecida por escrever histórias para crianças, portanto, histórias infantis. No entanto, tem várias histórias de fantasmas muito interessantes, eu sei que já li duas ou três, e gostei de todas. Portanto, eu achei que estava na altura de investir num livro. Este livro foi comprado em segunda mão, mas está como novo. Aliás, para quem gosta de contos de fantasmas ou contos de horror, e que queira comprar a um preço simpático, seja novos ou seja, em segunda mão, vejam esta coleção do Tales of Mystery and the Supernatural. Na parte, eles são editados pelo David Stewart Davis, estou a falar dele como se conhecesse a pessoa, e são todos da Wordsworth Classics, desta aqui embaixo, Wordsworth Editions. Existem outros livros, portanto, lá está, esta é a edição em inglesa, uma edição em inglesa com os livros da... com os livros não, com estes contos da Edith Nesbitt, mas existe opções publicadas nos Estados Unidos, também, os preços é que são outros, tudo depende daquilo que vocês queiram dar para um livro. Eu, por acaso, até estou muito contente com esta capa, porque a capa que me parecia, não era esta, era outra, era mais feia, esta até está fixe. Para o tipo de histórias que é, parece-me que até fica muito bem. Depois, eu acho que isto é uma senhora, estou a dizer que as duas são senhoras, mas agora estou a me dar, exatamente, Misses. E o outro é aqui, Night Shivers, The Ghost Stories of J. H. Riddle. Eu, lá está, a senhora é da época vitoriana. Época vitoriana. Histórias de Fantasmas e época vitoriana é... é perfeito. Pelo menos de tudo aquilo que eu já tenho lido, tenho gostado sempre, obviamente gosto mais de uns do que outros, como é perfeitamente normal. E então, desta senhora, eu penso que já li duas histórias em antologias diferentes. Estava a ver se isto tinha um índice. Como assim isto não tem um índice? Porquê que fazem livros sem índice? Somente livros de contos sem índice. Ah, está aqui o índice. Já estava a rogar pragas. Estava a ver se conhecia aqui alguma, assim, o The Last Squire of Any's More. Foi uma das que eu já li. E se li mais algum, ou das duas uma. Ou já li esse conto duas vezes, ou então já apanhei o outro conto que não estou a reconhecer agora, não. Pronto. E consegui comprar estes livros no Asset Books antes que desaparecessem. Porque lá está, estes... Algumas destes livros já não estão em circulação, portanto só comprando em segunda mão é que se consegue arranjar. Existem outros autores do mesmo género, que têm contos de horror ou de fantasmas, que eu também estou interessada, porque gostei imenso daquele conto e gostava de saber se vou gostar mais ou não. Mas às vezes é difícil de encontrar. E portanto, todos aqueles que eu tenho encontrado, assim, e que eu tenho mesmo gostado muito, tenho tentado arranjar. E estes foram dois que vieram agora parar para as minhas estadas. Ora, um livro que eu era para estar à espera da publicação do livro em capa mole, no paperback, mas depois encontrei no Asset Books. É um preço muito interessante, de capa dura e... Aquele pé da Paula, porque me falou que a capa dura era linda e que ela tinha conseguido arranjar em capa dura e depois eu consegui arranjar em capa dura e falei, ah, agora já não tenho inveja, agora já tenho o meu, pronto. Basicamente é este livro. É o Melmoth, da Sarah Perry. Mas, numa capa dura. Esta edição é linda. Se eu já achava que a Serpente do Essex era muito bonito, este é mais ainda a minha onda, porque para já eu gosto muito de azul, segundo eu gosto muito de azul e terceiro eu gosto muito de azul. Caso haja dúvidas, eu gosto de azul. Portanto, por dentro, é assim que por acaso faz-me lembrar uma capa do livro do F. Scott Fitzgerald. Existem umas edições de capa dura do autor que tem aquele padrão por dentro. É assim. É mais simples. E, portanto, é um Melmoth. Só que eu não poderia comprar este livro sem comprar o livro. Quer dizer, eu podia, mas... Mas a minha cabeça não era assim que funcionava. Portanto, eu além de comprar este livro tinha que comprar o Melmoth, da Wonderer. Que é este livro. Do Charles Maturin. Que é um verdadeiro calhamasso. Não parece. Mas este livro tem setecentas e oito páginas. Ela se entende. Mas tem. Que é uma mistura de ficção gótica com realismo psicológico. Uau! Isto assim, dito... Portanto, vamos ver como é que isto vai resultar. Porque a ideia é ler isto e depois ler isto. Ou então ao contrário. Depois fica com pena de não ter comprado. Existe uma edição do... Não da Penguin, mas de uma outra editora. Do Melmoth, da Wonderer. Com uma introdução da Sarah Perry. Que eu acho que poderia ter sido uma escolha interessante. Mas... Quando encontras-se em segunda mão uma edição da Penguin English Library, tu não pensas duas vezes. Isto é considerado um clássico de literatura gótica. E que eu já tinha andado a namorar várias vezes. E que tinha curiosidade ou não gostasse eu de literatura assim um bocado gótica. Negra. Violenta. Isto agora... Estou a ler o que está aqui. Violento. Profundo. Barroco. Humor negro. Basicamente. Alguém que vendeu a sua alma a troco de imortalidade e depois anda a atormentar as outras pessoas por alguma razão que eu não vou tentar pronunciar. Já sei que era esse também o propósito deste livro. Portanto, quando é que eu vou ler isto? Daqui a dois ou três anos provavelmente. Se vocês acompanham o canal já há alguns anos parece que ele é muito antigo só tem três anos mas enfim. Livros que vocês viram quando o Natal... O Natal. O Natal? Quando o canal começou. São livros que eu estou a ler neste momento. Portanto, eu vou comprando vou alimentando destantes e depois vou lendo à medida que me apetece que se proporciona porque eu às vezes gosto de comprar coleções por exemplo a trilogia do Dune eu comprei todas juntas vou obviamente tentar terminar de ler o primeiro agora mas não quer dizer que eu leia os outros dois só daqui a dois ou três anos. portanto, eu gosto de alimentar as minhas estantes e de eventualmente ir lendo os livros porque basicamente sabe, eu não gosto de ficar sem nada para ler o que é impossível com estas estantes mas enfim. Já me aconteceu há muitos anos eu só tinha os mesmos livros não havia livros novos cá por casa portanto eu agora não quero ficar nesse ponto portanto, vou sempre comprando. é um vício mas é um bom vício ou melhor que outros a carteira é que não gosta enfim todos estes livros por acaso estou a reparar todos estes livros foram comparados em segunda mão no sentido do costume mas pronto é aqui uma pilhezinha agradável já conhecem algum destes livros ficaram curiosos com algum deles digam-me nos comentários e até um próximo vídeo tchau